E o que nós estamos fazendo hoje? O mesmo que estamos fazendo desde o início da pandemia. Buscar uma maneira de conquistar o novo normal. E hoje, aqui, direto da Elane e Natália Tapetes. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Now that you are by my side, together it is you and I. I need it, I want it, gotta have it, wanna hold it. I feel it, I love it, ride my arms around it. I know you know what's good for me. Love to love and feel your touch. I need it, I love it, gotta have it for you. Bom, direto da Elane e Natália, a nossa querida Sílvia, que nos atendeu gentilmente. Lembrando todo mundo de máscara. Máscara, copinho, gel. E o bacana é que esse atendimento que foi feito aqui, ele foi feito praticamente online, né? Sim, online. Mandamos as fotos. E depois era marcada com o Cláudio. Exatamente. E esse aqui é o legal. Então, não precisa deixar de fazer os seus projetos, né? Mas fazê-los com toda a segurança, esse novo normal, né? É, que agora a gente tem que se atualizando, né? Se adaptando ao que a pandemia nos proporcionou, né? A gente acompanhou esse projetinho pedido pela Marcela, lá do Guarujá, numa linda casa no Acapulco. E ela gostaria de deixar essa casa mais atrativa, mais interessante, porque a casa é uma casa que está à venda, né? Sim. E ela mesma dizia, puxa, acho que falta alguma coisa. E a ideia foi justamente essa, né? O que era? Sugestão para aquele Conversei. O Conversei. Nós usamos a pele, que como é uma poltrona com madeira, mais para um tom mais claro, piso porcelanato. Então, nós trouxemos a pele para ficar nos tons também do linho, que ela usou o linho no estofado, para ficar uma harmonização no Conversei. Então, a pele, ela trouxe essa linguagem do country, mas do beat também, beat country, né, Cláudio? Mas eu achei assim, que ficou muito bom, porque foram duas poltronas em cima, então a pele, no contexto, ela abraçou aquele ambiente do Conversei. De certa maneira, o tapete tem isso, né, Silvia? É delimitar o espaço, porque a gente olha, ali eu olhava no conteúdo sem o tapete, a parte do start tinha um tapete bacana e tal, já estava legal. Mas essa parte, né, e aí é uma sensação interessante, né? Sugestão da Silvia, tá? Ela olhou para esse sofá de costas. É, no Feng Shui, no sofá de costas da porta a gente não usa. Não fica legal, né? Olha o Feng Shui, é. Aí nós tínhamos ali uma sala de TV, não é um home, home, mas era uma sala de TV, e novamente a Marcela falava, poxa, eu acho que aqui está muito sem graça. E esse tapete fora, de tamanho, né, que é uma sala grande, sofá grande, quase uns 4 metros de sofá. Sim, sim. E aí você sugeriu essa peça, aliás, que é muito linda aí. O quilinho, né, o quilinho é do Dão. Esse, ele é um quilinho que traz personalidade para o ambiente. Você, na foto, você percebe, parece que ele é um chefrô, mas de perto ele lembra aquele dos jogos, o Tetris. Então eu acho que a combinação dos tons com o ambiente, ele trouxe personalidade e alegria. Fora que os tons do azul com cinza são maravilhosos, né, Cláudio? Muito bem, né? Eu acho que deu esse... Ele trouxe a personalidade, trouxe um ar alegre para o ambiente, ele mudou completamente o ar do ambiente, o físico, né? Ele trouxe o... Muita gente gosta de usar o shag, né? Que é aquele piludinho e tal, para dar conchego, para som e tal. Mas esse ficou muito... Esse quilinho substitui perfeitamente a proposta do shag, né, Cláudio? Por quê? Porque ele é, assim, é uma outra proposta, mas que também o algodão traz o aconchego. É um quilinho que, se você passar a mão por ser de algodão, ele tem um toque mais agradável, né? Bem gostoso, bem gostoso. Ele é bem gostoso. Eu quero um deles na minha parte. Fora os tons. Maravilhoso, né, Cláudio? Para quem gosta de videogame, é uma brincadeira... E o tom do off-white também, com os degradês do tom do azul, essa mistura, é muito bonita. E o azul tem um pouco, sempre puxa um pouco para a praia, né? Sim, sim. Eu sou meio suspeito que eu gosto muito de azul. Essa leitura praiana, né? Que fica legal. E lá na área externa, né, novamente para delimitar aquele espaço, estava muito frio. Aí nós jogamos um sisal sintético. Por quê? Porque aquele espaço de área externa, sem tapete, ficou um ar frio, triste. Então nós trouxemos o sisal, que dá para ser usado em área externa, o sisal sintético, para trazer aquele aconchego, de você olhar aquela área externa e falar, eu quero sentar lá. Eu quero ficar, aquele conforto, aquele aconchego. Fora que ele vestiu aquela área externa como uma joia complementa a roupa. Então ficou perfeito. E, olha, é que eu estou passando a mãozinha aqui, né? Aliás, meus dedinhos, meus olhinhos ficam na ponta dos dedos. E o tato dele, né? Mas tem que sentir o tato, né? A sensação é muito agradável. Aquela coisa de usar descalço, né? Sem precisar. Sim, sim, sim. E que acaba sendo bem legal. Porque o porcelanato é frio também, né? Então, quando você sai do porcelanato, pisa num tapete desse, você sente o aconchego, né? Cláudia, aquilo que eu falei do aconchego, quando tem piso frio, porcelanato, o tapete, ele veste o ambiente. Ele dá a finalização. Essas foram as três opções que a gente trouxe para esse... Sim, sim. Esse ambiente que a gente está mostrando antes e depois, para vocês entenderem um pouquinho como é que foi. Lembrando, realmente, que a loja está com esse atendimento, né? Personalizado. 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 Com hora marcada. Seguindo todas as orientações, máscara e alto. Com hora marcada. Seguindo todas as orientações, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Seguindo todas as orientações, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Com hora marcada. Olha, tem coisa muito linda, né? Que eu vou... A gente vai fechando um pouco aqui, né? Eu adoro esses orientais, né? São maravilhosos. Tem muita gente que gosta, né? Inclusive, aquele quilinho, ele é uma peça interpretada feita mão, né? Aquele pixel, que nós usamos no ambiente da... Olha os azuis, as passadeiras, tem também os tapetes maiores, não só as passadeiras, e esse espaço aqui ficou muito legal, você tem todo e muita opção de... Dá uma sala para a nossa do Tear Mineiro, os Teares... O Tear Mineiro também cai muito bem para a nossa região, de poder usar tapetes artesanais e sempre com muito bom gosto, até mais lindo. E dá para você brincar bastante porque o Tear Mineiro, você consegue fazer a mescla do sisal natural com algodão, com chanilha ou só o sisal, então ele é bem bacana. E dá para fazer inúmeros desenhos também. Eu acho muito legal sobreposições de tapetes que acabam sendo possíveis, né? E aquelas que são geniais. Sim, a gente trabalha muito com sobreposição. Bacana. Vários tamanhos, quer dizer, não tem aperto, né? Não, não. Não tem aperto. Se não tiver o tamanho, a gente não adaptar. Se não tiver como, a gente parte para a encomenda, tapetes sob medida, então aqui a gente sempre atende o cliente da melhor forma e o que for bom para o cliente. Em termos de medidas, valores, é tudo. Aí o cliente é quem manda. A Silvia aqui direto da Elane Nathalie Tapetes. O nosso novo normal, né? Com máscara, álcool gel. Álcool gel. Atendimento online. A gente faz primeiro isso. Com hora marcada. Com hora marcada. É isso aí. Obrigado. Obrigada. Obrigado.